Na praia. Já estamos de volta com o Metrópolis e a 26ª Bienal de Artes de São Paulo será inaugurada no dia 25 de setembro e já definiu o nome dos 140 artistas que devem participar. Um dos destaques internacionais é o trabalho de videoarte de Matthew Barney, que é o marido da cantora Bjork. O Brasil será representado por 18 artistas, entre eles tem o Caio Heisenwitz, tem o Paulo Klimachowska, tem a Laura Vint, Cabelo e novamente o grupo Cheupaferro, que é aquele que destruiu um carro numa performance ao vivo. A gente até viu, né, diretor? A gente até mostrou isso ao vivo aqui no Metrópolis, exatamente na abertura nós mostramos ao vivo. Bom, entre os artistas convidados estão Beatriz Milhazes, Arthur Barrio e também Paulo Bruschi. Então é só aguardar pra ver. E um dos reis do blues está no Brasil e dizem que é a sua última turnê pela América Latina. Quem teve o privilégio de vê-lo nas várias vezes que visitou o país sabe que o B.B. King não decepciona em nada, né, com a sua música de alta qualidade. Mas pra quem ainda não viu ou quer vê-lo novamente, o B.B. King, então, estará nos palcos de Curitiba, do Rio de Janeiro, Brasília e também de São Paulo, neste mês de março. Porém, corram, porque os ingressos estão quase esgotados. B.B. King conversou com vários jornalistas numa coletiva em São Paulo e, claro, que a nossa equipe estava lá. O rei do blues no Brasil é um evento inesquecível. Já acompanho há bastante tempo. Gosto bastante, sou bem fã dele. Estamos aqui cobrindo e curtindo o B.B. King. É uma oportunidade única mesmo. Eu estou aqui como jornalista e fã e estou adorando a oportunidade de conhecer o B.B. King pessoalmente. O rei chegou com pompa e circunstância. Guarda-costas, agentes, assessores, empresários. Nós, os súditos, ou melhor, jornalistas, o recebemos com o devido respeito. Sim, é uma honra poder entrevistá-lo com perguntas reverentes, ideais para respostas majestosas. O senhor está rico, em uma idade que muitos pensam em aposentadoria. De onde tira sua energia? Comecei a trabalhar cedo. Estou bem treinado e em forma. Adoro o que faço. Se parasse, ia sentir falta de vocês. Olhe quantas faces maravilhosas. É melhor do que ir pescar. Enquanto tiver saúde e vocês continuarem interessados em mim, continuo. Deus vai me dizer a hora de parar. Acha que o blues vai sobreviver quando o senhor sair de cena? Existem ótimos jovens guitarristas de blues, como Johnny Lane, Robert Cray, Corey Harris. Poderia passar a noite citando nomes. Vocês não terão saudades de mim. Qual o segredo do seu sucesso? Um bom agente, um bom empresário, uma grande banda e uma mente aberta. O senhor é uma das personalidades mais respeitadas do mundo. Como lida com essa responsabilidade? Com humildade. Quanto mais me elogiam, mais humilde eu fico. Mantenha os pés no chão. B.B. King está num estágio que poucos artistas alcançaram em vida. Jimi Hendrix dizia que ele era o maior guitarrista da história. Eric Clapton e Buddy Guy concordam. B.B. King é ídolo das duas maiores bandas de rock do momento, U2 e Rolling Stones. Um museu em sua homenagem está sendo construído nos Estados Unidos. Não é à toa que ele é chamado de rei. O currículo desse senhor de quase 80 anos é digno da casta mais nobre do blues. Riley King nasceu numa fazenda no Mississipi, terço do blues. Trabalhou em plantações de algodão, foi motorista de trator, participou de corais de igreja, sofreu o racismo na pele. O apelido Blues Boy King, depois abreviado para B.B. King, é da época que ele apresentava um programa numa rádio de Chicago. Hoje ele faz por volta de 200 shows por ano e é dono de quatro clubes de blues. Antes de terminar a coletiva, uma última tietagem disfarçada de perguntas. O que o senhor achou de ser recebido com tanta emoção pelos jornalistas brasileiros? Sempre quis que gostassem do meu trabalho. Durante muito tempo tive dúvidas se eu era realmente bom. Ficava feliz quando conseguia lotar os pequenos bares onde eu tocava. Só queria me divertir. Descobri que estava fazendo algo importante quando li numa revista uma declaração de John Lennon dizendo que gostaria de tocar como B.B. King. Quase desmaiei. O líder dos Beatles, dizendo que gostaria de ser como eu, hoje sei o que represento. Por isso faço sempre o melhor que posso, toda vez que piso num palco. Às vezes meu melhor não é tão bom quanto eu gostaria, mas sempre me esforço ao máximo. E para nós isso é suficiente, Mr. King. Tá certo, Herbert. Então o Metrópolis de hoje se despede com esta música de B.B. King e Eric Clapton Riding with the King, dirigindo com o rei. Boa noite e até amanhã. Jornal da G.B. King e Eric Clapton Jornal da G.B. King e Alfred Música Música Música